A partir desta sexta-feira, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro terão um feriado prolongado que irá somar 10 dias junto com os finais de semana. O objetivo das prefeituras é conter o avanço da Covid nas capitais. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a advogada tributarista Cláudia Abdul Arrad sobre a situação dos trabalhadores e dos empregadores neste período. Bom, em trabalho do feriado, o empregado ganha dobrado. Como vai funcionar neste período agora, já que é uma determinação dos municípios? Isso prevalece? A lei trabalhista prevalece? Oi, William. Tudo bem? Tudo bem, pessoal da Jovem Pan. Olha, é o seguinte. Esse dia do feriado tem que ser pago em dobro. Ou o empregador também tem a prerrogativa de colocar essas horas trabalhadas no banco de horas, num acordo de compensação. Então, ou paga em dobro ou coloca no banco de horas. Porque o empregado descansa em outro dia. E se o banco de horas continua valendo? Eu posso transferir essa folga para um outro feriado, para um outro momento? Pode sim. O banco de horas continua prevalecendo. Então, o banco de horas agora, depois da reforma trabalhista de 2017, ele pode ser feito via sindicato, ou ele pode ser feito via acordo individual entre empregados e empregadores. Sim, ele continua prevalecendo e pode valer agora para compensar esses feriados trabalhados. Agora, a senhora enxerga algum problema trabalhista nesse período de 10 dias em que o governo coloca o que nós chamamos de antecipação dos feriados? A senhora encontra alguma barreira que lá na frente pode trazer um problema? A gente tem uma grande discussão aí de como que ficam as pessoas que já estão trabalhando em home office. Então, isso está dando bastante pano para a manga e bastante discussão. Eu preciso também conceder o feriado para quem está trabalhando em casa? A gente tem que pensar que a finalidade dos decretos é limitar a circulação de pessoas. E se a gente pensar, as pessoas que estão em casa trabalhando ficam realmente em casa. A gente sabe que tem uma parcela da população que não está disposta a ficar em casa. Então, será que esse feriado prolongado não vai dar aí uma chance das pessoas quererem sair mais? Então, essa questão do trabalho em casa está dando confusão, sim. Está dando vários questionamentos. Agora, a senhora falou sobre as pessoas, sobre essa parcela da população que trabalha em casa. E isso é muito comum a gente ouvir agora. As pessoas no relato falam o seguinte, olha, eu trabalho muito mais agora do que eu trabalhava quando eu estava no presencial. trabalho 12, 15 horas. Isso é verdade? Isso está acontecendo bastante mesmo. Isso é bem real. Primeiro, porque as empresas demitiram muita gente. Então, tem muita gente acumulando função, né? Por causa dessa crise econômica enorme, às vezes o seu setor inteiro foi demitido e você está trabalhando por uma, duas ou até três pessoas. Outra questão é de dividir os limites do trabalho em casa, do ficar em casa com o trabalho. Então, a gente está vendo que muitos empregadores não estão respeitando esse limite. Estão, sim, chamando os empregados a qualquer momento e a qualquer hora do dia para trabalhar. Então, está bem complexo, sim, para muita gente o trabalho em casa. Eu sei que é um novo normal. Como é que a justiça trabalhista está vendo isso hoje? Nós temos mecanismos para poder mediar essa diferença do que nós trabalhávamos e o quanto nós estamos trabalhando agora? E a remuneração disso? Claro. O trabalho em casa, o trabalho remoto, foi regulamentado só em 2017, em novembro de 2017, com a reforma trabalhista. E a gente tem que pensar que era muito incipiente antes da pandemia no Brasil, né? Não era uma prática corriqueira, não era uma prática usual. Então, a gente vai ter bastante discussão judicial sobre o tema, sim. E falando em jornada, em hora extra, desde que a empresa tenha o controle da jornada do empregado em casa, ela tem que pagar pelas horas extras, tem que remunerar, sim, por essas horas extras. Mas é um tema que vai dar... E qual seria a sua recomendação para... Eu vou ficar ainda na justiça, tem bastante ponto aí que está meio obscuro. E qual seria a sua recomendação para empregado e empregador? Seriam... nós precisaríamos adotar medidas de controle digital? Tipo, vou sentar no meu computador, vou medir a minha biometria, aí eu tenho que sair depois para o meu almoço, eu tenho que voltar, mesmo estando dentro de casa? Tem funcionado bem esse sistema. A gente também chama de sistema login e log off. Então, você se loga para começar a trabalhar e se desloga quando você vai descansar, por exemplo, para o almoço ou quando você termina a sua jornada no final do dia. Eu penso que sim, que é importante que os empregadores façam essa fiscalização e que os empregados cumpram essa determinação, sim. Bom, e dúvidas sobre o meu trabalho, aonde eu posso buscar essas informações trabalhistas, doutora? A gente não tem nada que esteja de acesso simples para essas regulamentações trabalhistas. E a gente tem visto, inclusive, que as empresas estão com muitas dúvidas. Porque, pensa uma empresa que atua o Brasil inteiro, cada cidade, cada estado tem um regulamento próprio. Então, a gente está num momento confuso. Eu recomendo consultar seu advogado. Olha, eu agradeço a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós conversamos com a doutora Cláudia Abdu, a rádio advogada trabalhista. Muito obrigado, doutor.